Terremoto, pessoal. Terremoto. Olha aí como balança. Terremoto agora, hein? Vixe, olha o computador. Eita, nós. Eita, lasqueira do pé da goiabeira. Olha o meu computador, vai cair desse jeito, hein? Olha. Olha, tá brincando, mas é sério, hein? Vamos parar com isso? Não vai parar, não? Vamos ver lá na rua. Tô anunciando aí, terremoto agora. É, essa vez tremeu forte, hein? Eita, lasqueira. Eita, asqueira. Tá, asqueira. Eita, asqueira.